Salve Maria Imaculada, meu caro irmão, minha cara irmã, sejam bem-vindos a este momento de reflexão. E nesses últimos dias desta Semana Santa, nós, que hoje estamos padecendo o martírio desses dias tenebrosos da pandemia, somos convidados de maneira muito providencial a fazer como Jesus nos disse, toma a tua cruz e siga-me. Jesus nos convida a nos unirmos a Ele neste Calvário. Não entenda este convite providencial como um castigo, não. Jesus não nos deixa caminhar sozinhos, é com Ele que caminharemos neste Calvário. Esse caminho é necessário, é preciso que o homem velho morra para que nasça um novo homem. Jesus quer nos salvar. Salvar dos nossos egoísmos, mesquinharias, salvar-nos da inveja, da maledicência, da maldade dos nossos corações. E a Igreja nos indica no dia de hoje, quarta-feira santa, véspera do Tríduo Pascal, o Evangelho de Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 25. Judas, o traidor, trama contra Jesus. Vende Jesus por 30 moedas e Jesus pede aos discípulos para prepararem a Páscoa. É nesta ceia que Ele fará o anúncio da sua entrega. Quero refletir hoje a figura do traidor, Judas. Judas é o exemplo claro daquilo que muitas vezes nós, sem nos darmos conta, fazemos também. Mas como, você pode me perguntar? Eu jamais trairia o meu Senhor. Jamais o venderia por dinheiro algum. Judas também pensava assim. Para ele, aquilo não era uma traição. Era um plano para que Jesus mostrasse para todos que Ele era o Messias libertador, que libertaria o povo do governo opressor. Judas acreditava no Messias político. Judas não entendeu quem era Jesus. Judas caminhou com Jesus, viu os milagres, ouviu suas palavras, viveu momentos extraordinários ao lado do Senhor, mas não aceitava Jesus. E nós? Nós entendemos Jesus? Nós entendemos Jesus? Nós aceitamos Jesus? Mas e agora? Agora é momento de acolher o verdadeiro Jesus. Você é convidado hoje a abandonar todas as suas convicções equivocadas, todas as suas traições, para ir aos pés do Senhor e pedir perdão. Você é convidado a acolher o doce convite do Senhor. Toma sua cruz e segue-me. Coragem! Não caminhamos sozinhos. Jesus está conosco. A Páscoa virá. A ressurreição virá. Preparemos-nos para o tríduo pascal. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.